E aí ele quis me apresentar um menino que mandou mensagem pra ele e é muito legal, velho, né? E aí ele mostrou pra... Acredito que melhorou muito o meu dia e pode melhorar o seu dia, né? Ó, é o Samuel, Samuel Ian Leal, velho. Olha que foda, né? Se você chegou até aqui, então segue, né? Eu já segui, né? Ó, vencendo a Mielo Meningo... Mano, Mielo Meningocele, velho. É um bagulho... O Braulino, ele me explicou, né? Que é uma parte da coluna, uma parte da medula... Mano, ele me explicou que uma parte do corpo importante, ela meio que nasce pra fora. E aí é super difícil, velho, porque a operação é difícil, o tratamento é difícil, né? E aí, ó, ele tá no corre dele e ele é um guerreirão, velho. E aí ele me mostrou o vídeo, olha aqui, né? Ó, ó. Eu quero ler o versículo do Galgal. Vai ler pra quem? Galgal. Ah, não. Lê pra Nazinha. Mamãe gosta da Nazinha. Não, eu gosto de Galgal. Ah, é? Ah, mas eu vejo a Nazinha. Você vê quem com o seu pai? Ele jogando. Ele jogando? Ah, então faz o seguinte. Então você vai ler pra Nazinha e pro Galgal, tá bom? Você lê pra ir de dois, então? Qual que tu vai ler? É God, né, velho? E aí você vê, velho, né? Às vezes é o que eu falo, velho. Você aí com tanta coisa que você não dá valor, reclamando que a vida é injusta e que Deus não tá olhando por você. Porque, velho, né? Você não conseguiu, às vezes, uma coisa que você queria muito, uma promoção. Ou você não conseguiu alguma coisa, né? Dentro de uma expectativa que você tem. E, de repente, velho, né? Você vê aí uma criança que tá lutando contra um bagulho que é uma, né? Ali é uma guerra mesmo. E a criança tá ali, né, velho? Sorrindo, contente. Então, é um bagulho que eu fico e falo assim, mano, que negócio louco, né, velho? Então, hoje foi o link do Instagram dele. Eu vou mandar aqui. É muito legal, velho, Samuel, velho.